Ela, por acaso, já tirou o dinheiro do teu marido para chamar aqueles nomes na miúda? Começam a ter um pouco mais de respeito, começam a ter mais um pouco de empatia, porque não é só ela que está sobre o baixo para mim, mas é o rosto dela que estava aí. Então vamos pensar mais um pouco nesse lado, vamos parar com essa estupidez. Isso é muita estupidez vindo de nossas mulheres, é muita estupidez. É triste, é triste mesmo. Sim, o melhor é não tirar a mesma foto, o melhor é não tirar a foto. Mas, epa, já aconteceu? Já aconteceu? O mal já está feito, então já não vamos mais passar por cima, mas sim vamos já apagar. Vamos pegar uma borracha para pagar, para deletar isso, em vez de a gente passar por cima. Porque isso não ajuda. Eu acho que o povo... Olha, uma coisa que eu digo, eu vivo aqui na Suíça há muito tempo, eu nunca conheci um povo, um povo que eu próprio até às vezes fico a me perguntar se qual é o nome que eu vou dar a esse povo, ou se esse povo, para mim, tem que ser estudado. A maioria do povo angolano precisa ser estudado. É um povo que o carisma está muito distante. É um povo que a empatia está distante. Põe a colher no problema dos outros, sem saber. Está a ver uma notícia, acredita em tudo, e já quero passar, chamar nome na pessoa. Pessoal, o país está do jeito que está hoje. Não vejam só pelo lado do Estado, do governante, a mentalidade. E certos comentários que eu vi na foto desta jovem, aqui mesmo está a faltar muito, e depois dizem que estudam. Estudaram o quê? Estudaram o quê? O estudo não é tudo. O estudo não é tudo. Para Angola, muitas pessoas gostam de pôr o estudo para intimidar a pessoa. O quê que adianta você ser uma pessoa estudada, mas tu não consegue isto e pôr no lugar do próximo? Tu não consegues, pelo menos, parar para analisar. Isso aconteceu com o irmão do outro, mas pode acontecer com o meu irmão, porque nós somos seres humanos. Enquanto a gente estiver cá em vida, isso, vamos, nós todos corremos risco de passar por seres de certos problemas. E ela é simplesmente ainda uma jovem, dos oito anos. Ela ainda não tem uma bagagem, ela ainda não tem potencial, e que é para passar por isso que ela está passando. Porque neste momento, quem está aí a lhe segurar é a família dela. É a família. Mas também que nós, mesmo não sendo membro da família, nós também podemos fazer alguma coisa. Podemos, sim. É parar de comentário. Pedir, principalmente nós, as mulheres, pedir as suas. Se alguém postar isso na sua página, a mulher vai para cima. Por que o nosso corpo está aí se exposto? Não é o corpo dos homens. É a nossa parte íntima, o que ela tem, nós todas temos. Dependentemente de cada tamanho, dependentemente de cada belezura. Mas é o corpo de uma mulher. E não estarem aí a apoiar os homens a abrir daquilo. Pois. Eu acho que nós temos que ser mais unidas. Seríamos nós, mulher. Se os homens postassem, seríamos nós, por exemplo. Porque eu também não concordo com esse tipo de coisas. Isso pode causar um suicídio, sim. É a gente tentar e ver mais pelos homens. Vamos parar com esse tipo de coisas. Eu que me mando a foto. Quer dizer, foi ontem que mandaram uma foto. Eu peguei aquilo, vi. Até as outras fotos vi. Mas a parte que chocou a minha mãe é quando eu vi o rosto daquele anjo. O rosto daquela menina inocente. Então vamos parar um pouco com isso, minhas manas. Vamos parar com isso. E, manas, vocês que mostram foto ou enviam fotos do gênero. Parem com isso. Ou tenham mais cuidado. Cada pessoa tem o seu direito de fazer o que bem entendeu da sua vida. Tenham mais cuidado ao mandar esse tipo de foto. Escondem o rosto. Se tiverem um sinal de que isso pode identificar. Sejam mais cautelosas. Por favor. Por favor. Olha, Marisa, eu também às vezes já me perguntei se mulher não é uma pessoa. Eu, por agora, também às vezes já me faço essas perguntas. Eu sei que entre nós, mulher, há muito ciúme. Há muito ciúme, tudo isso. Mas eu acho que nós tínhamos que começar a aprender a gostar mais de nós. Nos aceitar mais de como a gente é. Que isso, sim, ia ajudar muito e ia diminuir muito essa guerra entre as mulheres. O motivo dessas guerras todas entre as mulheres, calúnia, defamação, tudo para a denigria e mais das outras mulheres que têm um brilho. Tudo isso é inveja. O que faz mesmo as mulheres fazerem esse tipo de coisa é inveja. Porque tem muitas mulheres que vivem por aí, que não se amam. Tem muitas mulheres que vivem por aí, que não se aceitam do jeito que elas são. E bastarem ver alguém que está bem com ela mesma. Aquilo é um motivo de inveja, é um motivo de perseguição, é um motivo de lutar que é para denigrir a pessoa. Parem com isso. Amem, mas tiram o vosso tempo para fazer coisas úteis. Porque isso só vocês mesmos vão sair beneficiadas. Fofoca até o seu tempo. Telefone, tudo no momento certo, meus amores. Porque o tempo é algo muito valioso. É algo que não se volta para trás, mas sim se vai para frente. Eu perco o meu tempo a fazer coisas que me fazem bem a minha alma. Eu gosto de aproveitar o meu tempo. O tempo para mim é algo muito valioso. Não tem preço o meu tempo. Eu procuro sempre cuidar de mim, cuidar da minha alma, cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa. Fazer coisas que eu mesma vou me beneficiar. Porque quando a pessoa só se pega no telefone a ver coisas tristes, apoiar coisas tristes. Minha irmã, tu também tens irmã. Tu também. Vais nascer. Parem com isso, mulher. Parem com isso. Adicionam mais o amor próprio. Porque eu invisto muito que é para eu manter a minha autoestima. Eu trabalho muito comigo. E ao mesmo tempo também, eu nunca vou permitir com que ninguém me abaixe. Me abaixe para baixo por quê? Porque eu melhor do que ninguém sei da pessoa que eu sou. Eu melhor do que ninguém, eu me dedico para cuidar da minha pessoa. E nunca vou permitir com que ninguém destrói isso que eu luto há anos, que é para construir. Construir não é só casa. Não é construir piscina. Construir algo que é muito valioso. A minha paz interior. O meu amor próprio. E a minha paz de espírito. E nós só conseguimos construir isso quando a gente, pelo menos, conseguimos nos dedicar. Pegar o nosso tempo que é para nos dedicar, para fazer algo útil para nós. Portanto, meus amores, parem. O brilho que muitas mulheres passam aí, e muitas sentem o reflexo, que tem dinheiro. É porque ela cuida dela. É porque ela sabe lidar com a pessoa. É porque ela não perde o tempo a tentar enfuscar os outros para ela brilhar. É que se chama luz divina. Então, essa luz divina, há pessoas que já nascem com ela. Há pessoas que não nascem com isso. Mas você também pode lutar para teres. Que, por exemplo, praticar o bem. Se dedicar a fazer as coisas boas. Cuidar mais de ti. E lutar para que tu conselhas realizar os teus objetivos. Vais brilhar também. Parem mesmo com isso, meus amores. Parem. A minha primeira filha está com 22 anos. Mas eu estou sentindo a pele da mãe desta jovem. Eu estou sentindo. E, para ser sincera, não gostaria de passar, de viver o que ela está passando. Então, vamos ser mais unidas. Vamos ser mais unidas. Vamos mandar aí coração para esta jovem. E um amém para essa família. Que o Deus, só o Deus vai poder lhes amparar. Só o Deus mesmo. O Deus e o tempo. O tempo e o Deus é que vai poder fortalecer essa família. Que, neste momento, precisam muito da proteção de Deus. Porque o povo já virou as costas a essa família. O povo já tirou as pedras a essa família. Então, Deus é que vai poder sarar a cicatriz. Sou Deus. E é por aí, meus amores. Olha tudo que, na verdade, eu fiz. Entrei aqui, que me fez entrar para poder falar com vocês. Porque eu não sei se eu já consegui mesmo dormir. Depois de tantas mensagens. Ou de tantos comentários que eu ouvi aí em certos. De tanta gente. Então, eu creio que vou dormir mesmo. Porque, afinal de contas, a minha plataforma não é só para falar das minhas coisas. Às vezes, quando me provocam para entrar aqui nos bifes. Mas, também, sim. Como sempre foi o meu objetivo. O meu foco de incentivar as mulheres. Poder passar a minha experiência de vida às outras manas. Para as que querem aprender com a tia Gucci. Então, um caso como esse. Sendo mãe. Já do mais jovem de 22 anos. Jamais iria deixar. Passar assim, em branco. Se eu não entrasse aqui na minha plataforma. Aqui, para falar um pouco sobre o caso. Oi, Quim. Tudo bem? Eu estou ligando muito para ti. Tu não é tênis? Você está já me fugindo, né? Tem alguém que quer fazer perguntas. Se tiver alguém que quer entrar. Aqui, para dar o seu... A sua opinião. São bem-vindas. Porque a Tia Gucci já falou. Hoje não quero falar muito. Mas, amor. Mais oito horas de trabalho para enfrentar. Então, minha cabeça caiu. Da semana passada. Foi pesado. Exatamente. Isso é verdade, Marisa. Para a gente ter sucesso, nós não precisamos. Não precisamos pisar por cima dos outros. Ou enfuscar os outros. Porque, na verdade, no mundo tem espaço para todo mundo. É só que muitas pessoas não querem esperar o momento certo. Todo mundo quer o tênis. Hoje. Já ninguém quer esperar. As coisas acontecem no momento certo. Não adianta correr. Não adianta correr. Tu vai acabar por voltar mesmo atrás. Tudo no momento certo. Se o outro hoje tem, é motivo de inspiração. Porque se ele lutou, conseguiu. Então, você também pode lutar, vai conseguir. É assim que se vive. É assim que se vive. É uma pena. É uma pena. Mas, na verdade, é assim. Já não adianta a gente falar. Tem muita pena. Agora, só tem o mesmo que pedir a Deus que fortaleça essa família. Que dê aquela força que eles estão a precisar do momento. E o resto mesmo, só o tempo, é que vai sarar essa ferida. Essa cicatriz. Só o tempo mesmo. E, claro, também, né? Nós podemos fazer alguma coisa assim. A não comentário. A não comentário. E isso tinha que caber somente de princípio de nós, as mulheres. Ia começar por nós. Alguém postar, a gente vai por cima. Tira isso. Deleta. Seja lá o que for. Muitos homens é que estão apostando. Como também tem mulheres que estão a fazer isso. Então, minhas manas. Vamos só ser um pouco unidas. Vamos deixar com isso. Porque mesmo o nosso corpo que está aí, se é assim, banalizado. Não partilho. Eu não partilho. Eu não partilhei. Eu nunca. E deixar de partilhar. Sim. E deixar de partilhar. Ia. Porque é muito triste. É muito triste. É muito triste. Vamos ser mais unidas, meus amores. Porque, na verdade, é assim. O mundo, o mundo. Nós, as mulheres, nós é que fizemos o mundo. O mundo sem a gente não seria esse mundo. Então, não vamos nos afundar. Não vamos nos afundar. Porque, na verdade, o mundo precisa das mulheres. E somos nós, as mulheres, que estamos a nos matar cada vez mais. Somos nós, as mulheres, que queremos bloquear o espaço, o caminho da outra mulher. Então, vamos parar. Os homens estão cada vez a abrirem da gente. Vocês não vejam do jeito que os homens hoje. Eu, no meu caso, eu não estou nem ali. É uma das coisas que eu estou sempre, eu falo sempre aqui na minha live. Homem, para me pisar na cabeça, ainda não nasceu. E nunca mesmo vai nascer. Porque eu nunca vou permitir um homem que tem que me fazer desfazer, porque ele é homem. Porque eu, sendo mulher, eu, sendo mulher, eu tenho que impor respeito. Porque eu, sendo mulher, eu sou um ser humano. E o homem deve me dar respeito para que eu dê respeito a ele. É assim que se vive. É uma pena que muitas mulheres acham que os sonhos homens têm que fazer, porque elas vejam homem e troféu. Não. O homem, na vida, até eu vou ter nenhum troféu. Mas, sim, o homem, na minha vida, tem um papel de companheirismo. E não para me maltratar. Eu nunca vou permitir com que um homem me maltrate. Nunca. Prefiro morrer sozinha, mas nunca vou permitir com que um homem me maltrate. Porque o homem precisa de mim para que eu gira com o filho dele durante dois meses do meu ventre. Porque graças a nós, as mulheres, que o povo está cada vez a multiplicar. Por que nós vamos passar a ver que o homem é um troféu? Por que que nós, quando vem problemas do gênero de fotos de mulheres, fotos de mulheres expostas, os homens estão a rir e somos nós ainda que estamos aí a lhes dar motivo para rirem mais do corpo de uma outra mulher? Por quê? Porque automaticamente as mulheres metem na cabeça. Ela é armada e gostosa. Ela é armada e gostosa. É para mostrar os homens da outra. E isso é um dos motivos que fez com que muitas mulheres atiraram a pedra a esta jovem. Em vez da gente pensar o contrário. Ela foi exposta amanhã a minha filha. Amanhã a minha irmã. Não. Porque muitas vivem com medo que os homens dela vão ver corpos esbelto. Nas redes sociais. Será que não seria melhor se vocês ficassem, se dedicavam mais a cuidar dos vossos corpos? Da vossa pessoa. Que é para que os vossos homens não estarem muito concentrados nas redes sociais e vejam aqueles rabos de melacia. Vejam aqueles corpos de Photoshop. Porque muitas são revoltadas por isso. Já sabem que os homens eles traem. E elas simplesmente quando vejam jovens a serem expostas dessa maneira. Quer dizer, é ali onde elas vão por cima. Porque acham que essa é uma das jovens que andam com o meu marido. Farem com isso. Moças e senhoras, parem com isso. Esse tipo de foto não vão por aí. Mas sim tentam se pôr no lugar dessa mãe. Pôr no lugar dessa irmã. Pôr no lugar desse irmão. É assim que funciona. E se todo mundo pensasse assim, eu creio que homens que têm esse tipo de atitude, esse comportamento de vazarem fotos de mulheres nuas, eles iam começar a pensar duas vezes ou então iriam ter vergonha que já umas iam começar a fazer isso. Não é seguro, não. Isso é verdade, Sérgio. Isso é verdade. Quando eles começam a maltratar é porque precisam de terapia, realmente. Porque uma pessoa, um homem que gosta da sua parceira, respeita, jamais vai querer maltratar. Mas sim vai querer amar, cuidar e respeitar. Sim, Marisa, sim. A ânsia, sim, mas é assim, a pessoa até pode ter, pode ter ânsia, mas é assim, nós temos, todos nós temos família. Todos nós temos família, então, na irmã do outro, tu queres pôr, na tua irmã vais pedir, vais implorar para as pessoas não vazarem. É ali, é aí onde eu entro já na parte da empatia. É aí onde eu já estou a falar da empatia. Procura sempre viver de uma maneira, a se pôr no lugar do próximo. Ponha sempre no lugar do próximo. Não faça aquilo os outros que não gostam que tu façam. É assim, se todo mundo passasse a viver ou a pensar dessa maneira, o mundo seria um mar de rosa. As pessoas iam sorrir todos os dias, quer dizer, as pessoas iam ter muito amor para transmitir o próximo. Mas muitas pessoas não vivem assim, vivem de uma maneira egoísta. Isso aconteceu com o próximo, nunca vai acontecer comigo. Ah, é? O karma, muitos esquecem do karma. Aconteceu com o próximo, isso serve de lição para que as pessoas reflitam. Todo cuidado é pouco, viver nesse mundo, não confiar no ser humano. Porque a pessoa que traiu essa jovem é um homem, é um ser humano. Tanto homem como mulher é um ser humano. É assim, eu procuro sempre ver os erros que acontecem com os outros para que eu tire o lado positivo, para que eu reflita. Todo cuidado é pouco, porque se eu fizer isso também pode acontecer o mesmo. e não partir da desgraça dos outros. É isso, falar de empatia e compaixão. Olha, é algo que para muitos, meu irmão ainda está muito distante. Isso aí está muito distante. Mães amores, vou me deixar, a Tiago te vai trabalhar amanhã. Tenho que sair já mesmo. Beijo, beijo. Fazem isso, meus amores. Se alguém tiver mais a partilhar, peguem para tirar aquilo. Ninguém comenta. E, se for possível, metem mesmo não. Essa pessoa vai criar vergonha, vai tirar das suas páginas. E tem que ser assim. Beijo, feliz noite a todos vocês. Beijo, beijo.